Olá meus amigos bem-vindo a Almas Adventures e neste momento encontramos a Tower Bridge aqui na cidade de Londres que é esta ponta que estamos agora aqui a passar não perco este e mais vídeos aqui neste canal é bonito não é? Querem mais aventuras já sabem Almas Adventures é um rio temos os seus Clippers da Uber bonito não é? Humm Geo Safari um jogo estranho Como estamos aqui é as diferenças especialmente para Portugal o clima está muito mau não é muito mau nós estamos do sul de 9 mil fontes de gente a praia aqui está muito mau Encontramos aqui nas árvores em todo lado por toda Londres encontramos esquilos bastantes esquilos até esquilos corvos é o que encontramos mais os animais esquilos corvos e pombos pronto esquilos corvos e pombos há alguns ratos também humm o que é que dizemos mais pronto aquelas aqui separam a comida estão a ver o resto de comida material orgânico separam ali na caixão de lixo pequeninas todas as casas têm caixão de lixo individuais como estou a ver aqui caixão de lixo individuais Nós para andar por exemplo no metro pagamos acho que é no máximo a volta de 8 euros ou o que é que é Podemos ir sempre picando 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 com o cartão Revoluta Wise está aí o link na descrição É até ao máximo quando chegar a esse máximo diário pronto vocês não pagam mais nada é o máximo que podem pagar é esse valor Podem dar vezes que quiser no metro só pagam esse valor por isso acho que é a volta de 9 euros não sei Por dia mais ou menos a transporte se vamos gastar a volta de entre os 8 e os 12 euros mais ou menos é o que estamos a gastar Vimos também que através de museus que a Inglaterra esteve em guerra com a Alemanha não foi a Alemanha Espanha França é os zinhos aqui limítrofos né depois que tiveram assim mais a guerra eles e que com os bubredeamentos da Alemanha destruiu grande parte aqui da terra de Londres capital e eles abrigavam-se muitas vezes nos abrigos dos metros do comboio subterrâneos né abrigavam-se mas mas é que vimos Há aqui muitos museus de borla olha acho aqui um pão quem foi aqui Isto tem aqui muitos museus de borla e O que é que porra aqui é um bocado uma bola O que é que tá aqui Um gato de pasta qualquer Bom Enfim Mercados há aqui muitos mercados coisas de velharias Aqui até existe mercados que temos que pagar para entrar vejam lá Aqueles carboots como eles chamam aqui chega-se com o carro rap-se o carro e remete as coisas à venda As pessoas pagam para ir lá e depois quando mais cheio das pessoas chegam Os melhores negócios né quando mais cheio das pessoas chegam Por exemplo se esse mercado começa às 8 horas da manhã Quem chega às 8 horas da manhã para ir comprar Tive que pagar por exemplo para entrar 5 euros Se for por exemplo às 10 ou 11 horas Já paga por exemplo 3 euros Vai abaixando até 1 euro Depois para ir a 1 e meia da tarde já só paga 1 euro Para entrar Vai abaixando o preço conforme a hora do dia É Um comboio a passar ali A aplicação...bom isto aqui praticamente pode ganhar-se por aqui Podem...comprar internet A internet... Nós aqui estamos a usar... A internet quais... A internet... Agora não sabemos qual é que o nome da internet... Mas essa está ainda...o link aí no vídeo apareceu agora ainda o nome... Ou esquecemos o nome da internet... A A3... A A3... Essa não gostámos que aquela boteca não funcionou...não funcionou bem... A... A... A GIFGAF... Mostramos a internet GIFGAF... Porque está a funcionar muito bem a GIFGAF... Temos um router...3G... Para dar internet... E estamos a usar essa internet... Depois aos cartões... Usamos... Usamos... O AIS... E o REVOLUT... Também está o link na descrição... Carrega nesse link... Que vocês têm benefícios... Que se vierem por nós... Estou-nos a ajudar o canal... E vocês não perdem nada... Ganham vocês... Ganhamos nós... E...pronto... E é isso... E mais... Isto aqui... Quase que soube mais falar... E ver pessoas... Sem ser ingleses... De outros países... O ingleses... Vemos poucos... Vemos mais falar quais são as línguas... As línguas existentes no mundo... Vemos aqui... Tudo um pouco... Várias... Desde a Caraíba... A Índia... Portugueses... Espanhóis... Brasileiros... É tudo um pouco aqui... É tudo... Do todo lado... Russos... É pá... É tudo... A Austrália... Todos os países... Estão aqui... Nesta... Na capital de Londrina... Vamos a ver um mapa... Que agora a gente não sei já... Onde é que estamos a ir... Vamos ver mais um mercado... Então... Vamos lá... E mais uma vez... Espera... Para o bicicleta... Estão fazendo os atropelados... Vamos mudar para a cena... Estamos aqui... Ao pé do London High... Aqui da roda gigante... Veja-te o meu vídeo aí no canal... E agora vamos ver... Vamos ver aqui... The London Dungeon... Uma esmorra aqui de Londres... Mas não se pode filmar... Não se pode filmar... Não se pode filmar... Do... Da primavera... E estamos a ver ali... A roda gigante... Estivemos lá em cima já... A filmar... Fica para a esquerda... Fica para a esquerda... A atração... Não se pode filmar... Isto aqui é o que é... Ah... Isto é o... London High... Pois... É o Olho de Londres... Como costuma dizer... Parece-se-se... Uma roda do olho... Não é? Vamos lá ver ali... Mais uma vez... O que é que temos... Temos aqui comida também... Que é os preços... Vamos a ver... O dia até para agora... A direcção... E... 5,5 horas... Quais horas é que são Kevin? Quais horas é que são? Quais horas é que são? Quais horas é que são? Vamos ver... Olha só para a mencidão de pessoal... Olha só para a mencidão de pessoal aqui... Só para a quantidade de pessoal... 2 horas... Ok... É 15 minutos para entrar... Ali fica a bilheteira do London High... Aqui fica o cais do Waterloo Pier... Desapanha o barco para poder... Vamos ver... Fica ali para a frente... Para o lado esquerdo... Está ali já... É... Uma esmorra de Londres... É assim... Tipo... Como é que é? Casa Assombrada... É bem dizer... De forma... Nu e crua... Casa Assombrada... Pronto... E também está aqui o Shrek... Um paquete de crianças... Pode... Pode ver... Vocês estão todos aqui... Chill out... De dois lados... Olha... O bimben está a dar as horas... Não ouvir? Quer dizer que está agora... 2 horas... 14 horas... Ouça... Você vai ouvir lá em casa? E vamos agora aqui... É isto... É isto... É isto... É isto... É isto... Deu início a ticket fora... 14 horas... Agora estou... A emitir para 14 horas... Estão a ver? Vamos esperar um bocadinho mais... E esperar que nós entremos depois... Temos ali... Pronto... É... A parte rurica... O Jack de Ripper... E não sei quem... Com algumas cenas... Estão a ver... Olha lá ali... Os gregoyles... A arder... É... Temos um pomo também... Que faz parte da coisa... Mas pronto... Depois temos o Shrek Adventure... Fica ali mais... Shrek Adventure... Para quem tem crianças... Pode também ver isto... Fica ali à frente... A ver ali... Shrek Adventure... Vamos ali ver... Quer ou eu vou ali ver... Espera aí... Vamos ali ver... A aventura do Shrek... Para quem quer ver... É aqui... A aventura do Shrek... Para estas belezas... A aventura do Shrek... É aqui... É aqui... A aventura do Shrek... É aqui... É aqui... É aqui... É aqui... A princesa... Há aventura do Shrek... A aventura do Shrek... Será ali para ali exemplo... Cadê eu... Aqui estamos... Aqui temos... Aqui... O Shrek... E aqui... A aventura do Shrek... Se... Vou mostrar aqui... Só para ver... O Shrek... Agora é o concurso. Muito bom, muito bom. Para quem tem crianças, não se esqueça. Aqui com o burro. Vamos esperar por este rec. Então Kevin, o que achaste ali do terror? Daquilo que estivemos a ver agora. Para quem gosta. Mas aquilo já é preciso de uma pessoa ter um inglês já... Médio... Médio alto. Já um bocado... Médio avançado. Eu percebi para aí ser 90% do que eles disseram. E o Kevin já percebeu 50% do que eles disseram. Com 15 anos, décimo... Décimo ano, né? 15 anos, décimo ano... Percebeu só para aí 50% do que eles disseram. Eu em inglês e depois eu me consultar que eles falam um bocadinho lá rápido. Custa-se a perceber. Eu percebi para aí a volta de 90% do que eles disseram, né? Depende do vosso nível de inglês. Se não perseguirem, não vale a pena. Se tem problemas cardíacos. Se tem bebês de colo e isso. Estava ali um gueto. Estou todo cheio de medo. Estava com... Estava com medo. E pronto. Não vale a pena virem. Pense makers e isso. Problemas de costas, colunas. Não vale a pena virem. E agora vamos ver um barco. Vejam aqui também no canal. Hámos mais vídeos ainda. Vamos ver e vamos para lá embora. Uma caminha para aquele lado ali. Vamos para ali agora. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver... O que é isto? Esta para o fundo de onde chope? esta é uma espinha já ela deve ser Brasileira, esta deve ser Brasileira, mas talvez não não, não é, tem um nariz um bocado dessa coisa, não, não é Brasileira Liter é claro? vai caí, me saiba lá para cima, pegue uma foto aqui mete lá em cima do coiso, na ponta mete lá na ponta, aqui saiba lá para cima, para essa parte espere lá, espere lá espere lá, espere lá sim, faz, faz o ar tipicamente britânico sim, claro, qualquer coisa o que você quer é verdade a tua mãe não está curtindo, Paulo? o que é? o que é? Brasileiros Brasileiros, aqui tudo de incivilidade ai, o avião o avião que é? ae o avião ae E aí E aí E aí e aí temos aqui um vídeo aqui nosso é que desta aventura Paulo a quantidade que tem que a vim 49 48 49 anos que a vim com 15 aqui é o pé da ponte de londres 49 15 anos e aí e aí e aí e aí aqui por favor o e aí e aí Obrigado. 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 Bom dia. Obrigado. Um abraço. Olá meu amigos. Bem-vindo ao Meus Adventures. E neste momento encontramos a Tower Bridge. aqui na cidade de Londres que esta ponta estamos agora aqui a passar não perco este e mais vídeos aqui neste canal é bonito não é? Querem mais aventuras? Já sabem! Há umas adventures! O Rio Tames! Os seus Creepers da Uber! Bonito não é? Os seus Kleines do Rio Tames! Os seus micrófres! Onde? Os seus Peixos do Rio Tames! These caras de Uber! Os seus filhos da Uber! Os seus filhos do Rio Tames! E aí É bem alto, não é? É bem alto. Acabalmente vai para a frente que eu tirei para te filmar, mas lá mais na frente, a frente eu ia para cá agora, olha, 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 olha porque aí estás a fazer, vamos lá, vai filho, 49 e 15 anos a passarem a ponte, aqui estamos com a devadiça, vai vender cá o meio, deve ser aqui o meio, é esta parte aqui com certeza é aqui, aqui é que se divide, aqui é que a ponte se divide, é aqui mesmo que a ponte, é aqui que a ponte levanta e se divide. É bonita, não é? Bonita o imponente, toda as bolinha. A vantar acho que é amanhã, já está aqui os sinais para impedir que o trânsito passe, não posso levantar, porque é para entrar para essa minha testa, para subir à ponte. Então, não é? Não é isso, não é? Não é isso não. Você acha que é um askedro para Hein certain pozy antes? Não, não. Não é isso, não é isso, eu quero dizer. Não é isso aí. Ai, muito padre é até se isso. Vamos lá? Estamos a acabar de atravessar a ponte Estamos a acabar de atravessar a ponte E eu tenho aqui algumas inscrições Ok, não é preciso Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Agora vamos chegar em outra zona E o nosso vídeo da Tower Bridge está feito É uma curva O curva Paris, Torre Eiffel, Paulo, Luiz Bienvenuto à Veneza Encontramos-nos no Sara Estamos no Marrocos Da Serra de Navarro, por Londres, por Gibraltar E na Ilha Terceira, nas Berlens